A pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira em Belo Horizonte mostra Mauro Tramonte do Republicanos na liderança com 28% das intenções de voto para a Prefeitura. Na sequência aparece Fuad Nomã do PSD com 20% e Bruno Engler do PL com 18%. Tramonte oscilou um ponto para mais dentro da margem de erro em relação ao levantamento feito entre 8 e 10 de setembro, quando tinha 27%. Fuad manteve os 20% da pesquisa anterior e Bruno Engler oscilou dois pontos para cima, de 16% para 18%. Duda Salaber tem 10%, Rogério Corrêa do PT 5%, Carlos Viana do Podemos tem 3% e Gabriel Azevedo do MDB 2%. Os demais não pontuaram. Está quente lá para o segundo turno, Rodrigo? Está quente, eu inclusive apostei desde o início aqui, me chamaram de louco, de que o Fuad ia para o segundo turno com o Mauro Tramonte. O Mauro está em primeiro lá, mas está tomando uma chapuletada dos candidatos para lá e para cá. Mas vamos acompanhar também o resultado dessa corrida eleitoral para Belo Horizonte. O Mauro Tramonte é um ponto para lá e para cá.